Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Caja Center e hoje estamos aqui com um episódio de Let's Play. O jogo que eu escolhi é Curb Adventure, de Nintendinho mesmo. Vou chamar aqui o teclado e vamos lá para o jogo. O primeiro, esse jogo ele lembra bastante o... ele é o de Game Boy, na verdade. Game Boy Advance para ser mais exato. Pegar, engolir. Curb é um jogo muito divertido. Ah, deveria ter pego aquele outro. Vamos lá. Tá, deixa eu pegar esse Poder de Fogo aqui. Vou continuar passando a fase. Passa, vou. Hum, legal, perdi o Poder de Fogo. Vou continuar aqui, não tem problema. Aqui tem um UFO, se não me engano. Ah, ele passou direto. Droga, perdi o UFO. Nossa, eu não sabia que eu ia passar tão rápido assim. Opa, continuando aqui. Ah, não vou fazer o mesmo erro de novo. É. Tá, de novo. Deixa eu passar direto, dessa vez. Vou pegar esse Poder aqui, e passar o mapa. Vamos lá. Eu não quero isso aqui. Vou pegar o Tomate aqui. Eu não quero o Poder de Fogo. Ok, eu já vou passar a fase. E se não me engano, na próxima já tem... O Poder de Fogo é tão errado. O próximo já deve ter espadinha, já. Deixa eu ver... Tá, a fase foi 100%. Hum... Tá, isso aqui é um joguinho. Tentar pegar a vida grande aqui. Ih, tinha que ter ido mais. Pegou, será? Nossa. Pior que essa maquininha aqui é igualzinha da vida real, né? Ela sempre te engana. Na hora que dá o puxão pra cima, solta o bichinho. Agora tá certinho, não tem como não pegar. Aí, ó. Vai batendo ali, vai cair. Ah, não caiu? Nossa, que sorte. Vamos pegar duas idas, então. Para as duas idas que eu perdi na fase pesada, mas tá bom, né? Continuar. Segunda fase. Passar aqui, liberar o bichinho. Pegar esse fogumelo. Solta. Pra falar a verdade, eu tava querendo fazer um episódio de Let's Play de Mario, mas tava... Opa, eu quero... Ah! Mas tava dando... O arrum que eu tinha de Mario não era a certa. Ainda não era a certa. Tchau, tchau. Então eu resolvi fazer um let's play de Kirby mesmo, fazer o que né? Vou jogar isso aqui fora... Tô errado que eu não quero esse poder não. Crash, não posso gastar à toa. O que tem que gastar aqui? Pronto. Vamos lá... Queria fazer um gameplay terminando até o... Terminando o primeiro mundo, mas eu acho que vai ficar muito grande. Vamos ver até onde eu consegui passar. Deixa o escabonelo passar aqui, a gente pula... Aqui tem uma espada, se não me engano. Tem... Opa! Pegou a espada. No... No... Kirby's Mirrors Max... Mirrors... Sei lá o que lá, esqueci o nome do jogo, se não me engano, ela... A espada tem mais de um golpe. Vamos lá, terceira fase. Eu não lembro quantas fases são pra terminar, mas acho que não é muita não. Ah! Opa! Ficar a espada de novo. Ae, peguei. Quase... Eu acho que são quatro fases antes do chefe. Ah, eu quero isso até... Opa! Tô errado de novo. Eu quero isso aqui. Pronto. Eu acho que, se não me engano, embaixo de um desses negocinho aqui tem uma passagem secreta. Não é desse. Tenho quase certeza que embaixo de um desses aqui tem. Agora eu não lembro qual. Um é desse aqui também. Deve ser desse aqui então. Não tem? Ah, enganei. Achei que fosse. Perdi. Legal. Deixa eu pegar esse aqui então, né? Só pra não ficar sem poder mesmo. O legal é que esse poder não dá pra usar na água então... Não dá nada. Continuar aqui então. Ah, tá. Não vou ficar perdendo tempo de pegar não. Tô quase chegando no final já. Deixar aquilo ali pra trás também que eu não preciso. Continuar aqui. Vamos ver qual fase que é agora. A quarta. Aqui é pra pegar poder, se não me engano. É a espada. Prefiro a espada. Deixa eu quebrar ali a estrelinha. Pegar a espada. Pronto. Vamos pra quarta fase. Eu acho que é a última antes do chefe. Tem que subir aqui? Ah, é o subchefe aqui. Deixa eu pegar o poder dele. Pra cá. Os poder frizz é um dos mais legais. Tem que, além de destruir um bichinho, eu posso usar pra acabar com o outro da frente. Vamos lá. Próxima parte. Vou continuar subindo aqui. Vou passar pra próxima parte. Eu não sei o que que é isso Ah, é o Ah, perdi o negócio Vamos lá correndo então Peguei o negócio que é como se fosse a estrelinha do mar Não vou pegar mais uma vida porque eu vou só terminar esse mundo mesmo Então esse é inútil Vamos lá Cinco Vamos Provavelmente agora é o chefe É, eu só vou ir ali no museu Se estiver aberto ainda, né Pegar uma espada pra ter algum ataque a mais E vamos pro chefe O chefe é a árvore, né Musiquinha de chefe Pena que eu tô com pouca vida, mas A gente consegue Acho que não precisa nem dessa espada pra falar a verdade Muito bem, vamos lá de novo Agora que eu tô com a vida completa eu consigo Vamos lá A dancinha marota E segundo mundo Bom pessoal, foi isso aí Esse foi o Let's Play Kirby de Nintendinho O segundo mundo é meio uma praia Ice Cream Island é uma ilha Então foi isso aí pessoal Vou terminar o vídeo por aqui Se você gostou deixa o seu joinha Seu favorito Se você não for esquecendo que não se inscreva E é isso aí pessoal, valeu E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho